100% atualizado, é ruim de aturar Se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações para não perder nada a respeito da rodada E segue lá no Instagram, Lucão Futebol Clube, esse é o Instagram do canal Lá vou estar postando quando sair vídeos Forte abraço, muito obrigado e até mais, fui!